Mas vamos ver agora e ainda no âmbito do que ele escreve nas suas memórias como é que Norton Matos vê os negros, vê os africanos e vamos verificar que ele quase equipara os indígenas, portanto, aos laterados que naquele tempo ainda não eram propriamente, não tinham ainda o estatuto do assimilado mas que já se consideravam nativos, era assim o termo que eles próprios se auto-atribuíam nomeadamente, por exemplo, António da C. Júnior no seu relato quase contemporâneo dos acontecimentos da revolta de Dalatand e Lucala. Agora, diz Norton Matos que no dia 10 de abril de 1913, diz ele Mandei ao Ministro das Colónias para Lisboa um projeto de organização de instrução pública da província de Angola, precedido num extenso relatório e nesse relatório, prossegue Norton Matos Apontei três classes em que se encontrava dividida a população indígena da província Qual é a primeira classe? Diz ele, a grande massa de pretos quase completamente fechados pelas trevas de civilizações primitivas Esta, portanto, é a primeira grande massa O tal indígena em bruto Uma segunda categoria, diz Norton Matos É um número limitado de pretos e mestiços com uma rudimentar instrução que apenas servia para os tirar da sua civilização sem os introduzir na nossa e que só serviria para formar homens sem caráter Portanto, era mais ou menos esta a forma como ele via os africanos saídos das suas comunidades que são chamados, mais tarde, porventura, os destribalizados Não se percebe se ele não mistura aqui no meio também os letrados Mas, diz mais qualquer coisa, fala ainda de um grupo cada vez maior também de pretos e mestiços digno de toda a nossa atenção e elevando-se quase exclusivamente devido ao seu esforço E vencendo mal entendidas oposições ao nível da nossa civilização Realmente, Norton Matos, em 1912 ele permite a criação da Liga Angolana em dezembro de 1912 mais tarde ele vai combatê-la, vamos ver e assim como do Grêmio Africano, em 1913 encapçado por Francisco de Asensidades Castelo Branco Mas, isto vai ser só de pouca dura porque, e ainda, eu queria ainda acabar de ler o que Norton Matos escreve a este respeito nas suas memórias Ele vai acrescentar isto que é muito curioso Melhor seria deixar os pretos de Angola para sempre analfabetos do que criar aquele híbrido degenerado a que se deu o nome Dambakista e cujas principais características são o desprezo do trabalho manual e a não sujeição a que obriga a moral e a civilização ocidental que declaravam, em português mascavado ser a sua Portanto, Norton Matos vai combater os ambaquistas podemos falar melhor disto e até articular isto com um romance muito interessante de Oscar Ribas que é o Angra como é que nesta altura os naturais Dambaka que chegam a Luanda começam a ser menosprezados já estavam a ser pelos seus próprios concidadãos mas Norton Matos vai combater esta ideia do africano letrado porque ele entende que o africano homem ou mulher tem que sujeitar a trabalhos manuais tem que basicamente aprender trabalhos oficinais e essencialmente manuais então eu concluí dizendo não vi e ainda não vejo hoje outro meio de evitar o aparecimento de elementos demográficos desta natureza que não seja o ensino de uma profissão manual agrícola ou industrial adequada ao sexo e às conveniências da região o sexo feminino receberá além disso ensino de trabalhos de agulha e de economia doméstica é assim que no dia 31 de janeiro de 1913 Norton Matos inaugura na Cidade Alta uma escola oficina destinada a crianças do sexo feminino e vai-lhe dar o nome da sua própria filha vai-se chamar a escola Rita Norton Matos que virá a ser conhecida como aliás um 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 que o meu amigo Mário Rui Silva recolheu e até comentou que é a Kibeba Kibeba é o nome da gíria que é atribuído a essa escola e nessa canção os rapazes escarnecem das meninas que estão sujeitas nessa escola apenas a esfregar o chão aliás a canção chama-se Kungeno Kunga é esfregar Kunga Kungeno esfrega esfrega não é e mais adiante sucula 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 significa lavar lavar lava 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 vamos ouvir um bocadinho da canção cantada pelo Mar Rui Gakua ambelele jila ina kuyende okutu labuakua kwe oro di la manienge Kunga Kungeno ayu elele kungeno amba kungeno ayu elele kungeno exfilar es ministro daki beba ayu elele kungeno kungue kunga ma baia ayu elele kungeno sucula 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 ayu elele kungeno sakidi langa babue sakidi langa babue sakidi langa babue chino macou babo amaz wate le sakidi langa babue sakidi langa babue Mas o que neste primeiro mandato vai, digamos que, desmontar a política de Norton Matos, desmascarar o seu racismo ostensivo perante a população angolana, é, em 1914, o chamado caso Miranda. Norton Matos suspende das suas funções o funcionário da fazenda mestiço António Joaquim de Miranda, acusando-o de dificultar a cobrança do imposto de palhota, dificultar a cobrança do imposto exigido aos indígenas. Por sua vez, um mês depois, um mês de Miranda, vai transmitir para um jornal de Lisboa, o Eco de Angola, é um jornal de Lisboa, mas, curiosamente, dirigido por angolanos. Ele vai denunciar Norton Matos, dizendo que Norton Matos extinguiu a Liga Angolana, a mesma que ele tinha autorizado um ano antes, e prendeu vários sócios dessa Liga Angolana, acusando-os de estarem a conspirar uma revolta nacionalista em Malanje. São eles, são vários nomes, João de Oliveira Neves, Manuel Vandunan, Inácio Torres, Maurício de Almeida e César Lacerda e Água Rosada. É, portanto, extinta a Liga Angolana. Só mais tarde, quando Norton Matos voltará no seu segundo mandato, ele irá autorizar uma outra Liga, que é a Liga Africana, que a vemos falar nela. Mas, a partir de março de 1915, Norton Matos suspende as suas funções e vem para Lisboa ocupar o cargo do Ministro da Guerra. Quem vai chegar à Angola nessa altura é Pereira Dessa. Tem como função comandar tropas pelo território de Angola, sobretudo pelo sul de Angola, face às investidas germânicas e também às investidas de Manduma. Seus comandados pelo general Pereira Dessa, Portugal contava com mais de 9 mil militares em Angola em meados de 1915. Pereira Dessa era um militar com uma idade avançada, para a época, era um homem de 62 anos e é um dos casos únicos, pelo menos no século XX, de um governador que vai para Angola propositadamente para fazer campanhas militares. Ele declara o estado de sítio em todo o território anguano. Norton Matos tinha declarado o estado de sítio apenas no distrito da Willa. Mas isto ficará para outra razão. Estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto